Olá pessoal, seja muito bem-vindo novamente à cidade de São Paulo, ao Parque da Luz, a Estação da Luz, que estaria atrás. Essa estação foi responsável por uma mudança radical na imagem de São Paulo na virada do século XX. A cidade perderia aquele ar provinciano e passaria até ares de cidade grande. Sou Edson Messias, guia regional, nacional América do Sul e embarque conosco nessa viagem. De acordo com o relatório escrito em 1865 pelo presidente da província, João Teodoro Xavier de Matos, ou simplesmente presidente da província paulista, João Teodoro, a primeira, ou primitiva, Estação da Luz foi inaugurada num acanhado prédio de 1867. Com o crescimento das exportações do café brasileiro, em conjunto com o da população paulista na época, o sistema de transporte ferroviário precisou ser ampliado e novos investimentos ali foram feitos. Idealizada na estética vitoriana, a estação foi construída sob a supervisão do engenheiro Daniel M. Fox, com matéria-prima vinda da Inglaterra. Seu propósito era abrigar a nova companhia São Paulo-Hairway, empresa natural do Reino Unido. Na época, ela também foi utilizada para transporte do café, então, o principal produto de exportação brasileiro pelo Porto de Santos. Seu relógio foi, desde o início, um ponto de referência para que todos mantivessem seus horários ajustados. A São Paulo-Hairway, na sigla SPR, ou popularmente chamada na época de inglesa, foi a primeira estrada de ferro construída em solo paulista. O período de execução das obras compreende os anos de 1862 e 1867. Teve como investidores iniciais um grupo de ingleses. Entretanto, seu maior acionista foi um brasileiro, Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido por seu título de nobreza, Barão de Mauá. O Barão de Mauá foi um importante banqueiro, industrial e político brasileiro. Pioneiro da industrialização no Brasil no século XIX e responsável pela construção de grandes empreendimentos. Com uma visão à frente de seu tempo, sabia que o trem era, e ainda é, o melhor transporte terrestre de massa do mundo. Nenhum meio de transporte terrestre carrega tanto por um custo operacional tão baixo. E para atender a demanda mundial e o consequente aumento das exportações de café, partindo do Porto de Santos, melhorar o sistema de transporte ferroviário se tornou uma necessidade. Ligando o Jundiaí a Santos, transportou durante muitos anos até a década de 1930, o café e outras mercadorias, além de passageiros, claro. Efetuou esse serviço de forma monopolística do interior de São Paulo ao Porto de Santos e vice-versa, até a empresa Sorocabana abrir o trecho Mairinque-Santos. Em 1946, com o fim da concessão governamental, o sistema ferroviário passa a pertencer à União. Passa a se chamar EFSJ, Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Nome esse que pegou e é utilizado até os dias atuais. Nesse mesmo ano, o incêndio quase extinguiu a estação. Porém, foi possível redificá-la, onde o local recebeu algumas modificações. Durante essa restauração, foi acrescentado um novo andar na sessão administrativa. Porém, nas décadas de 50 em diante, o transporte ferroviário começa a experimentar um declínio. O país passa a priorizar o transporte rodoviário. E o Estado de São Paulo a contar com as rodovias Anchieta e, posteriormente, imigrantes, ligando a cidade de São Paulo ao litoral paulista. Onde está localizado, inclusive, o Porto de Santos? O conjunto arquitetônico foi tombado pelo Condepat, do ano de 1982, e passaria por diversas reformas nas décadas seguintes. Até o ano de 2004, quando a cidade de São Paulo completaria 450 anos, a Estação da Luz receberia diversas adequações para que pudesse funcionar em conjunto com as linhas do metrô paulistano. Nessa mesma década, um outro objetivo dessa reforma foi tornar possível a anexação do Museu da Língua Portuguesa, órgão cultural e vinculado à Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e fundado no ano de 2006. E a quarentena, infelizmente, continua na cidade de São Paulo. Mas, quando tudo isso acabar, faço questão de conhecê-lo pessoalmente e quero levar você para conhecer esse atrativo, que, para mim, é um dos símbolos do desenvolvimento dessa cidade. Conto com o seu joinha lá no nosso canal. Por gentileza, continue nos prestigiando. E se tiver algum ponto turístico que você queira detalhes dessa cidade, por favor, peça-nos e levaremos até você. Até breve. E se tiver algum ponto turístico que você queira detalhes dessa cidade. E se tiver algum ponto turístico que você queira detalhes dessa cidade.